Larissa, Izinha, faz o levantamento a Kali, mandou, tentou mandar a maior distância, Danissuco, bola sobrou na rede, disputa, Izinha, levantou, passou a Bia, chegou, mergulhou Larissa, levantamento da Rose, vem bola num tapasso lá no fundo, que defesaça da Tássia, chegou Izinha, mandou no meio, teve defesa, levantamento pra Sonali, tentou a largada, brigou, Danissuco, espalmou de toque a Camila Mesquita, de novo levantamento, Sonali insistiu na Valesquinha, Kali, levanta, chegou, Bia, buscou, foi bem Larissa, Camila Mesquita, vem de manchete, passada de toque, chegou Izinha, levantando, Kali no meio, ponto, Curitiba! Sacando Camila Mesquita, Sia fez a recepção, bola da Danissuco na rede, chegou o Weber, mas aí acabou mandando fora. Começa o segundo set do jogo, chegou por lá, Kali fez o levantamento, vem bola no meio, não passa da Melissa, subiu o bloqueio, simples, olha a disputa, Danissuco, vem nela, dá um tapa, que defesa da Bia! Chegou por lá a Melissa, passou, Izinha, amortece, Edinara, a tentativa da bola de segunda da Carol Leite, vai sobrar lá no fundo, Tássia, chegou, Kali fez o levantamento, Izinha, ataca na entrada de rede, deu boa defesa no fundo, vai chegar de novo o Valesquinha, espalmada de toque, Kali, pra Izinha, deu um soco na bola, mandou lá no fundo, Carol Leite, vem maior distância, Sonali, a bola viva, que mergulho da Izinha! Valesquinha no fundo de novo, Edinara, a bola na China, Danissuco, tinha espaço lá no fundo do quadro e ela mandou lá mesmo! A linha de meio com a Melissa. Bola com a Thalia, Valesquinha, que defesa da Valesquinha, Izinha, vai ter que devolver a Valesquinha, bola no meio, Gabi, Izinha, chegou nela, Bia, vai ter que passar de manchete, Camila Mesquita, bola levantada pra Thalia, subiu o bloqueio, a bola tá viva, chegou e chegou bem demais da bola, Alexia! Bia, Bia, a disputa na rede! Seu décimo quinto, Alexia, bola no meio, Larissa atacou, Kali, Izinha, dá um tapinha na bola, Alexia, chegou lá, pediu a Carol Grossi, bola de toque, tem levantamento, Izinha, não passa do bloqueio duplo, chegou o Carol Leite, vem a maior distância pra Thalia, Kali, de manchete, Tássia também, levantou, Izinha, lá no fundo, Fundo, Alexia tentou defender, ponto de Curitiba! Saque lutou antes em cima da Izinha, Kali, levantou, Izinha, pancada na bola, Carol Leite, pra Thalia, desce o braço, Valesquinha lá no fundo, Kali, Bia, tentou largar, mandou lá no fundo, Alexia tava ligeira, largando de novo, Carol! Saque lutou? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri